Bom dia a todos. Senador João Capiberib, a quem agradeço a honra de estar aqui presente e quero também cumprimentar na sua pessoa todos os componentes aqui dessa mesa. Quero parabenizar os realizadores desse documentário. Só quem tem alguma relação com esse passado que teme não passar, é um eterno presente, esse legado que a ditadura deixou, mas só quem tem essa ligação direta ou indireta sabe da importância da realização de um documentário como esse e sabe da importância, senador, de ainda persistirmos em reuniões como essas. Porque no Brasil essa questão é um tabu, é um tabu que se tentou quebrar com a Comissão Nacional da Verdade, com as Comissões Estaduais da Verdade, com o relato dos militantes, com o relato dos familiares, mas continua sendo um tabu, infelizmente. Esse é um déficit da democracia brasileira que eu não sei se um dia ele vai ser suprido. A nossa democracia, que tanto deve a essas pessoas, ela não consegue lidar com isso, infelizmente. Ao contrário de alguns outros países, como a Argentina, o próprio Chile, Uruguai, África do Sul, diversos outros países que viveram os seus dramas, impostos por regimes ditatoriais e com graves violações de direitos humanos, apesar de toda a dor, apesar de todos os percalços, estão acertando suas contas com o passado. E o Brasil, infelizmente, não. O Brasil, infelizmente, não. E isso nós pudemos vivenciar diretamente no período em que integramos lá a Comissão da Verdade do Rio. Lá tivemos a oportunidade de ouvir aqueles que foram diretamente atingidos pela sanha terrorista do Estado ditatorial. Tivemos oportunidade de ouvir familiares e tivemos oportunidade de ouvir os algozes. Para mim, particularmente, quando ainda estudante, a minha geração, ela é pós-luta armada, nós pegamos parte da ditadura, pegamos a ditadura da metade para o fim. Então, esses personagens, para mim, eram mais ou menos míticos. Eram aqueles que combateram a ditadura, eu os colocava em uma categoria de heróis. Mais ou menos um negócio meio maniqueísta, os bandidos lá, os torturadores. E, ao final, de hoje, eu sou amigo de diversos deles. Amigos pessoais, como o Ivan Secha, que está aqui presente, e diversos outros. Aquele caráter, digamos, de heroicidade, continuaram sendo heróis, meus heróis, mas de carne e osso. Foram perdendo, ainda bem, aquela característica mítica, para nós percebermos que eram brasileiros, na época jovens brasileiros que queriam um país melhor, que não se conformaram com o julgo da ditadura, encontraram meios e modos, de acordo com os critérios que estabeleceram na época, de combater a ditadura. Uns optaram por um caminho, outros optaram por outro caminho, mas, no final das contas, todos merecem as nossas homenagens, merecem o nosso reconhecimento por tudo que fizeram, tanto os que sobreviveram quanto os que sucumbiram à sonha ditatorial. Merecem a nossa lembrança, merecem o exercício da memória. E esse exercício da memória, que, em relação ao qual nós temos, senador, e tivemos a oportunidade de, juntos, lá no Rio de Janeiro, percebermos isso, o exercício da memória aqui no Brasil, em relação ao período ditatorial, é um exercício muito difícil, penoso, porque encontra obstáculos institucionais até hoje. Nós conseguimos entrar, atravessar a porta do inferno, que foi o doicode, lá no Rio de Janeiro, é onde funciona, funcionava e funciona a polícia do Exército. Nas dependências do Exército brasileiro, diversos militantes foram massacrados, foram torturados, alguns de lá desapareceram, como é o caso do deputado Rubens Paiva e diversos outros combatentes. E, até hoje, o Exército brasileiro insiste em negar, insiste em admitir que ali foi um centro de tortura. Me lembro que, nessa visita, estava presente também a deputada Luísa Erundina. Fomos muito bem recebidos, não? Cafézinho, água gelada. Obviamente, não fomos para o Pau de Arara. não há... Eles não... Foram muito gentis, fomos lá recebidos pelo comandante do Exército, comandante do... comandante ali daquele quartel. E fomos levados a um auditório e lá ele começou a contar a história do prédio. O prédio, a fachada do prédio é bonita, se não me engano, até tombada pelo patrimônio histórico, enfim. E começou a contar, desde que o prédio foi fundado, foi inaugurado e foi periodicizando, década de 30, década de 40. E de 60 ele deu um pulo para 1990. Peraí, está faltando um intervalo aí. O período de 70 ele pulou, como se não... como se o calendário desse um salto, enfim. O ano de... a década de 70 não tivesse existido. Nós... Não. Nesse período aqui, muita gente foi torturada e desapareceu. E até a localização exata das dependências da tortura, eles tentaram controverter. Não, não era aqui, era ali. E estava conosco, até membro da Comissão da Verdade também, um companheiro que ficou hospedado lá, naquele hotel macabro, que o Álvaro Caldas, que disse com autoridade de quem sofreu na carne, as agruras que se praticaram naquelas dependências, não era ali. E ali nós fomos e descemos ao inferno. Ali se fez o exercício do que significava a tortura e o desaparecimento naquele período. E o que ficou, assim, muito... para nós, fica muito marcado, primeiro, a tortura não foi inventada pela ditadura. A tortura é uma prática do Estado brasileiro, antes da ditadura, durante a ditadura e, infelizmente, até hoje, depois da ditadura. A ditadura institucionalizou, tornou-se uma política oficial de Estado, aperfeiçoou, criou centros especializados nessa arte macabra de torturar e supliciar. Mas é muito importante sempre ter em mente isso. A tortura não foi uma invenção e não foi embora com a ditadura. Ela continua uma prática corrente e aceita como método de interrogatório até hoje, aqui em nosso país. E, para encerrar, senador, obviamente não vou ficar inventariando aqui o que foi o trabalho da comissão, até porque não terminou ainda. Eu não estou mais na comissão, eu assumi o mandato aqui e me exonerei. Mas nós estamos na fase de elaboração do relatório final, mas, sobretudo, no contato, nas conversas, nos diálogos com os familiares, com as mães, com os pais, com os irmãos, com os maridos, com as esposas dos desaparecidos, isso é o que, de fato, marca e o que, de fato, torna esse exercício da memória uma marca indelével. A dor do desaparecimento, a dor do nunca mais sem explicação é uma dor insuperável. Essa é a dor insuperável. Porque o morto, o oficialmente morto, a civilização criou, através das religiões, através das práticas culturais, enfim, através da convivência ao longo das existências, criou o luto, criou as homenagens, criou todo o processamento da dor. O morto tem uma sepultura onde se depositam flores, onde se exercita a memória, onde se lembra, onde, enfim, se chora. O desaparecido, não. O desaparecido é desaparecido. O desaparecido, a sua trajetória final, ela tem que ser recontada, ela tem que ser investigada, porque o que a ditadura tentou fazer foi apagar rastros, foi apagar marcas, foi apagar a memória. E esse, acho, esse foi o principal papel da Comissão Nacional da Verdade, das demais comissões da Verdade que foram criadas pelo Brasil afora. E essa interrogação continua. Infelizmente, o Estado brasileiro, o Estado democrático brasileiro insiste em não responder. O que aconteceu, como aconteceu, onde foram enterrados, se é que foram enterrados essas milhares de pessoas que pagaram com a vida, que pagaram com a dor, a tentativa de construir um país melhor. E essa cobrança, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, é o que os autores de documentários estão fazendo, é que ainda milhares de brasileiros fazem. O Estado brasileiro tem que dar uma satisfação aos familiares, tem que dar uma satisfação ao povo brasileiro sobre o que aconteceu com essas pessoas, com esses combatentes, com esses militantes, sob pena de nós termos sempre, e sermos condenados para sempre, a uma democracia pela metade. Eu acho que a nossa democracia jamais vai se consolidar enquanto nós tivermos essa interrogação. Então, quero aqui parabenizar os autores de documentários. E a luta continua. Obrigado. Obrigado.